Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, direto de Brasília, depois do alívio com a liberação das vacinas da Índia, o governo agora centra esforços para liberar os insumos da China. Hoje mesmo tem reunião da Anvisa e 4 milhões de doses da Coronavac devem também ser liberadas. Conta pra gente, Orengo, bom dia. Muito bom dia, Megali, bom dia a todos. Alívio é a palavra de momento aqui em Brasília, depois da notícia que era mais esperada há alguns dias, algumas semanas, a confirmação da liberação das vacinas que vem da Índia para início da imunização com a vacina de Oxford no Brasil. Demorou, mas saiu. A promessa do ministro era começar essa imunização já na quarta-feira, então agora é aguardar um pouco mais, mas pelo menos com a confirmação da chegada no Brasil. E claro que isso tira a pressão de principalmente um ministro, o ministro Ernesto Araújo, muito criticado, o ministro teria papel fundamental agora com a negociação tanto com a Índia quanto com a China, e está sendo criticado por parlamentares, também por governadores e até internamente no governo, alvo aí de uma espécie de fogo amigo. Por isso que foi uma notícia importante para ele, mas muito mais para o Brasil, obviamente. Só que tem sinais aí, como do presidente Jair Bolsonaro, que aproveitou esse momento para fazer uma deferência ao ministro, às redes sociais, para dar força ao ministro, parabenizá-lo, num claro sinal em resposta a essas críticas. Agora, o esforço, ele se volta para a liberação do IFA, do insumo que é mais procurado no mundo, e é necessário para a produção da vacina de Oxford e do Butantan, que é o IFA, que precisa chegar da China, remessa que atrasa e causa muita preocupação no Instituto Butantan e também na Fiocruz. Nessa negociação, o ministro deve ter um papel lateral, depois de muitos constrangimentos públicos com a China. Quem ganha o protagonismo agora é a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, que tem ótima interlocução com os chineses, até porque a gente está falando do principal parceiro comercial do Brasil, e a agricultura tem um peso significativo nesse comércio. Também no ministro Fábio Faria, que está à frente do leilão 5G, leilão do 5G, que tem grande interesse da China, hoje é alvo de uma disputa internacional entre China e Estados Unidos, e foi justamente nesse tema um dos constrangimentos públicos, após o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, colocar nas redes uma suposta espionagem em torno do 5G da China, depois foi criticado pelo embaixador, o ministro Ernesto Araújo saiu em defesa do filho do presidente, e isso gerou, claro, arestas que precisavam ser aparadas. Agora não dá tempo, e quem assume esse protagonismo realmente é esse grupo de ministros, que é integrado inclusive por Eduardo Pazuello, ministro da Saúde. Então o que se espera é realmente um entendimento, uma solução, e a pressão é enorme, que vem de governadores, vem de pesquisadores, de empresários, para que o governo realmente consiga conduzir esse processo e liberar o IFA, liberar para a produção no Brasil. Agora é um dia de expectativa também em Brasília, para a liberação de mais uma leva, de mais de 4 milhões de doses da Coronavac, já envasada no Brasil, e todo esse protocolo precisa passar pela Anvisa. Então hoje às 3 da tarde temos reunião importante na Anvisa, deve ser mais curta, não deve levar aquelas 5 horas, a expectativa é que tenha uma decisão positiva, em torno de 2 horas, é um processo mais fácil depois do inicial, que era o mais importante daquela liberação emergencial. Então o que se espera ainda hoje em Brasília é uma decisão rápida da Anvisa, e claro que a gente vai ficar de olho. Certamente, portanto o Rodrigo Orengo a qualquer momento volta a conversar conosco. Um abraço ao Orengo.